Agora que eu cheguei O que vier, minha luta é feita em canto Meu filho, minha mulher, minha carne, meu espanto Vai ser bom lá nesta sopa Vai pimentar vinho e vento Vai ter faca, nascimento Verá pássaro com louco Com marlins, farofa e banda Verá chile com holanda No caliente, mi senhora Vai jogar flor e chacareira Quero vida, vida afeira Quero safar a libera Agora que eu cheguei Vou cantar de peito a peito Viajar você, mais gente Vou gritar errado ao céu Pro que der, pro que vier, minha luta é feita em canto Meu filho, minha mulher, minha carne, meus pátio Vai ser bom lá nesta sopa Vai pimentar vinho e vento Vai ter faca, nascimento Verá pássaro com louco Com marlins, farofa e banda Verá chile com holanda Vou Inside the Pальным Vai ter faca, nascimento Vai ter faca, nascimento Com marlins, farofa e banda Agora que eu cheguei Vou cantar de peito a peito Viajar você e a gente E voltar a errar com o século E daqui a dia Minha luta é feita e canto Eu pego minha mulher E agora eu tenho os lados Agora que eu creio Agora que eu creio Agora que eu creio Eu pego minha cara Você era minha carne Meu esmalho E daqui a dia Minha luta é feita Eu pego minha Minha carne Minha luta é feita e canto Minha luta é feita e canto